e aí e aí aqui é mesmo algumas pedras aqui e aí e não desbrava esse lago até chegar na cachoeira e aí 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 Quem é que ele faz aquizar Beleza um nascimento Vem! Vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, pede! Vem! Já foi o César com mais medo do que ele! Isso! Vem aqui! Isso! Ei! Tem que ficar de folha aqui! Tem que ficar de folha aqui! Tem que ficar de agulha! Está agulha! Folha! Muita folha! Muita folha! Muita folha! Muita folha! Muita folha! Muita! Muita folha! Muita folha! Muita folha! A cachorra está logo ali embaixo! E aí, vamos? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos dar uma olhada na folha Aventura A água aqui é um pouco nojenta da agonia Aventura 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 Vamos lá. 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 É isso aí. Eu acho que eles amarelaram. Está chegando, rapaz. Embaixando ali depois. Olha. Vamos lá. Selebrados pelas correntezas. Vá, Malu, Malu. Vá, Malu. Selebrados pelas correntezas. Meu Deus, está chegando. É um passado. É um passado. É um passado. É um passado. E será que agora que eu acho? É um passado. 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 E ali vem os meninos dali em baixo 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 E aí? 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 Ai, vó, só tem que ter que segurar, tá? Tá ligado onde é, né, meu filho, o gás? Pelo amor de Deus! Queremos ir pra cada vez. Normalmente, meu filho, né? A mãe dele tá lá esperando. Ele, né, meu filho, ó. Pega aí, vai! Boa! E aí, gente, obrigado por ter ficado conosco até aqui no final desse vídeo. Se você ainda não segue, nos siga. Manda boa mensagem. Como é que foi a experiência que você achou do vídeo aí, ok? E a gente vai ficando por aqui, valeu! Muito obrigado! Tchau, tchau! Abraço! Boa! Boa! Tchau, 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 tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri